O programa Tudo com Estilo hoje mostra mais um ambiente premiado. Na categoria sênior, o tema cozinhas com escritório Haris e Donzelli. Conta pra gente, Isis, qual é o conceito, como é que era o perfil do cliente, como é que vocês pensaram essa cozinha? Nós pensamos essa cozinha dessa maneira porque o nosso cliente é um jovem, um rapaz jovem, e ele nos deu toda a liberdade pra criar. E a primeira coisa que nós fizemos foi apresentar pra ele uma cozinha totalmente negra. E ele, de primeiro, ele topou, gostou da ideia, e aí nós nos sentimos super livres pra criar. E aí nós queríamos também fazer uma cozinha moderna com o inox preto, mas a gente queria também, porque ele é jovem, então a gente queria dar um colorido na cozinha, e ligando com a adega, mas a adega a gente não queria que ficasse com uma adega com cara de cozinha. Então aqui vocês têm basicamente o ambiente de cozinha, esse balcão de apoio onde interage com a sala, e uma adeguinha. Isso, nós unimos os dois materiais, um material frio, né, e um material aconchegante, que a madeira é muito aconchegante. Então a gente fez esse ambiente mais aconchegante desse lado, conversando com o material da cozinha, criando um ambiente harmonioso. O que realmente eu acho que completou toda essa beleza dessa cozinha foi o amarelo, essa pincelada do amarelo nas banquetas e na persiana, que deu mais vida ainda ao preto e ao contraste todo de materiais. Nós somos em três, nós trabalhamos em equipe, nós temos a divisão de projeto, obra e decoração, então a gente cuida de tudo, a Ju, a Rafa, desde os objetos de decoração, iluminação, a obra, pintura, tudo, a gente faz tudo. Parabéns, parabéns. Esse projeto tem muito estilo. Primeiro Prêmio Estilo Design Decor. Realização Programa Tudo com Estilo. Oferecimento, pode escolher, é C&C. Apoio, Bandi.